A Renata tinha tudo para estar trabalhando depois de se formar, ser a melhor aluna do colégio e passar uma infância feliz. Só que a Renata não teve a chance de viver em nada disso. A mãe dela fumou na gravidez e a Renata foi abortada no quinto mês. Esta é a única foto que existe da Renata. Ela só está sendo mostrada porque você precisa saber a verdade sobre o cigarro. Ministério da Saúde